Uma tentativa de homicídio foi registrada na madrugada deste domingo, na cidade de Triunfo. De acordo com informações, Antônio de Souza Silva foi vítima de um golpe de faca no olho esquerdo. Segundo informações da polícia, a faca de mesa usada no crime ficou inserida no globo ocular esquerdo da vítima. O acusado pelo crime foi identificado como Raimundo Félix do Nascimento. A vítima foi socorrida para o Hospital Regional de Cajazeiras, enquanto o acusado foi preso em flagrante e deve ser encaminhado ao Presídio Regional de Cajazeiras. E aí está casado? Solteiro. Solteiro? Tem filho? Não. Trabalhando, fazendo o quê? A gente não curteu. Está arrependido? Não. Está arrependido? Não. Está arrependido não? Não. Não. Mas você vai comer uma moça hoje? Já. Não, né? Mas eu diria aí, nunca isso aconteceu comigo. Agora, uma pessoa quer dançar e não acha bom que está no canto, uma pessoa quer dançar e não acha bom. Segunda informação, ela disse que ele teria negado a bebida a você, verdade? Mentira! É mentira! É mentira! Não foi por causa de bebida, não? É mentira. Não foi. Porque eu não estava de beber. Sabe por quê? Eu mandava um sobrinho de Aurelake, lá no poço, onde ele mora. É, gente. Aí tu mandava com essa faca por quê? Eu não mandava com a faca. Não estava com, tem assim, a gente sedutou. Tem uma placa, essas placas, ai, essas placas não tem. Aí, aí, gente, ele vem, ele pegou, diz, eu não dou na faca, ele me deu. Ele pegou a força e me empolgou. Eu disse, beleza. Aí, nós, aí, eu não saí pra fora, aí ele saiu também. Aí, eu disse assim, ai, sai daqui, sai daqui, sai daqui, deste jeito. Eu disse, meu filho, eu não disse nada, eu não dei, não. Eu disse, ó, dona, eu sou carona, eu não tenho qualquer coisa. Aí, eu passei lá, a faca não se morreu, ele. Aí, tu pegou essa faca da homem? Hã? A faca, tu pegou a homem? Não, não posso prejudicar ninguém, não, por conta disso. Tu não já atava com essa faca, não? Hã? Não, não. Eu não, não, não. Tu encontrou a faca lá no doutor? Hã? Tu encontrou a faca lá no doutor? Eu dei um jovem de amigo dele. Mas tu era amigo dele, já conhecia ele de alguma coisa? Não, já conheci, conheci, não estou conhecendo tu agora, não é? Não aceito o povo, não. Mas é enjoado, é a bebida dele, sabe? É uma tratinha de homicídio lá na Cidade do Triunfo. O cidadão desferiu um golpe de faca. Tem o seu possível desafeto na altura do olho esquerdo. E a gente estava próximo, graças a Deus, a gente conseguiu socorrer a vítima com rapidez e prendê-la em flagrante. A sociedade de ver que a vítima estava com uma perfuração no olho, foi o quê? Foi um golpe de faca? Possivelmente um golpe de faca. O acusado afirma que golpeou de faca, ficou fincada a faca no globo ocular e nós encontramos o acusado ainda com o cabo da faca na mão. Foi tudo muito rápido, ação rápida e eficaz e graças a Deus a gente conseguiu prender em flagrante e está torcendo que a vítima não fique com nenhuma sequela. Quais são os procedimentos agora da polícia, quais foram os procedimentos adotados pela polícia na prisão desse acusado? Acredito que será autor de flagrante e será encaminhado para o presídio.